TÍTULO III DOS DIREITOS E VANTAGENS CAPÍTULO I DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO Artigo 40. VENCIMENTO É A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA O SERVIDOR PÚBLICO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO, COM VALOR FIXADO EM LEI. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância inferior ao salário mínimo. Artigo 41. REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PREVIAMENTE ESTABLECIDAS EM LEI. Parágrafo 1º. O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, ACRESCIDO DAS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE, É IRREDUTÍVEL. Parágrafo 2º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual, e as relativas à natureza ou local de trabalho. Parágrafo 1º. O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, ACRESCIDO DAS VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE, É IRREDUTÍVEL. Artigo 42. Ressalvados os casos de acumulação licita, os servidores municipais não poderão perceber, mensalmente, importância superior à da remuneração percebida por secretário municipal. Parágrafo único. Ficam excluídas do limite estabelecido neste artigo as seguintes parcelas. Inciso 1º. SALÁRIO FAMÍLIA. Inciso 2º. Gratificação natalina. Inciso 3º. Adicional por tempo de serviço. Inciso 4º. Adicional de férias. Artigo 43. O servidor perderá. Inciso 1º. A remuneração dos dias, em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Inciso 2º. A parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas às concessões de que trata o artigo 94, e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata, respeitado o limite estabelecido no § 1º do artigo 45. § 1º. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito, ou de força maior, poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 44. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento, mas exclusivamente sobre o vencimento básico. Artigo 45. As reposições e indenizações ao erário, serão previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994. § 1º. A indenização será feita em parcelas, cujo valor não exceda 10% da remuneração ou provento. § 2º. A reposição será feita em parcelas, cujo valor não exceda 25% da remuneração ou provento em uma única parcela, quando constatado o pagamento indevido no mês anterior ao processamento da folha. Artigo 46. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida relativa à reposição, seja superior a 5 vezes, o valor de sua remuneração terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. § 1º. A não quitação do débito no prazo previsto, implicará sua inscrição em dívida ativa. § 2º. Os valores percebidos pelo servidor, em razão de decisão liminar, de qualquer medida de caráter antecipatório, ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, deverão ser repostos no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Artigo 47. O vencimento, a remuneração e o provento, não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial.